A polícia militar, auxiliada pelo grupo de uma rede social, localizou carro e televisor furtados de uma casa ontem em Pradópolis. Outros objetos levados de residências em Ribeirão também foram recuperados. Parte dos objetos encontrados ontem estava numa casa na Vila Albertina. Um televisor 43 polegadas, óculos, caixa de som, três elogios, um conversor de TV a cabo, joias e um aparelho de ar-condicionado portátil. Além de diversos aparelhos odontológicos, como próteses, canetas etárias, brocas e outras peças. Ninguém foi preso. E numa outra ação da polícia militar, foram localizados no conjunto Paulo Gomes Romeu, três televisores e duas bicicletas. Corrente de ouro, videogame, relógios, além desse carro furtado ontem à tarde numa casa de um office boy em Pradópolis. A ação foi filmada por câmeras de segurança que mostram no meio da rua um carro, usado para levar os bandidos até o local. No fundo aparece o veículo da família sendo retirado da residência. Quatro menores foram apreendidos e com eles as ferramentas usadas para estourar fechaduras de residências e o carro dos adolescentes. Para esclarecer a ocorrência, a polícia contou com o auxílio de um grupo da rede social, que conseguiu localizar o golfe da vítima. A gente fez uma postagem na nossa página e como tem bastante seguidor, acabou girando, tanto é que acho que está com quase 50 mil visualizações. Aí um rapaz que andou com a gente e acabou que viu o carro. Ele falou que viu o carro passando. O outro detalhe que também facilitou o encontro do carro foi esse adesivo no para-brisa, que identificou como sendo um veículo produto de furto. Quando eles chegaram aqui no Camorão da Viatura, a gente questionou para onde que eles iam vender esse carro, tal, não sei o que. Falou que ia vender para um cara do Parque Ribeirão, que ele falou que quando viu o adesivo no para-brisa, falou que conhecia a gente e falou para ele sumir com aquele carro de lá. Os quatro adolescentes entre 16 e 17 anos foram liberados, mas devem ser apresentados ao Juizado da Vara da Infância e Juventude. Luiz Fernando Lufio para o Jornal da Clube.